Bora, estamos indo para o Quart Show, terceiro dia de Carnaval, hoje é dia de Buritama, o chão vai tremer lá, vamos embora molecada, pegar a estrada. Fala galera, salve salve, estamos aqui, terceiro dia de Carnaval, dia 23 de Fevereiro, em Buritama, hoje o show é aqui, acompanha a gente, valeu! Salve galera, desculpa, desculpa, desculpa! Olha os bastidores, olha, o cara está na corda no meio do show, é isso, todo show ele está na corda, é assim, olha, aí o show fica parado, o show fica parado por causa dele, o show está parado! A Mãe de Lata Com muito amor, com emoção Com explosão e gol Sacudindo a docida Tem três minutos Do segundo tempo Sabe rapaziada? Batei no lanchão aqui A grama de lata O cara falou que tava de dieta Esse aqui ó O lanche veio Da aventura humana na terra Meu planeta Deus Fugiremos nós dois Na casa de Noé Olha bem meu amor É o final da audicéia terrestre Sou Adão e você virá Sai do chão, sai do chão Minha pequena Neva O nosso amor Na última planta vi Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre quando eu vou proibir Olá, terminamos hoje Nosso sexto show em cinco dias Carnaval bloquinho oficial Muito obrigado Foi um carnaval insano Pro Homem de Lata Graças a Deus Valeu galera Obrigado a todo mundo A todos os contratantes A todas as cidades por onde A gente passou por essa energia Que festa linda Que turnê massa Homem de Lata Tour 2020 O Homem de Lata O Homem de Lata O Homem de Lata Mais umRE